Fala aí galera, vamos para mais um vídeo aí no canal. A ideia de hoje é trocar os amortecedores da Viraguinho. Eu acho que não vai ser muito complicado, eu acho que não precisa nem de cavalete nem nada. Bora ver aí como é que vai ficar. Então galera, a gente vai tirar aqui o parafuso do amortecedor. Eu já tinha dado uma pré-soltada com uma chave maior. Retirando aqui o parafusinho com a arruela de baixo. Tirando aqui o parafuso com a arruela de cima. E vocês vão ver que ele sai fácil. Então galera, vamos aqui fazer a remoção do amortecedor. É mais fácil do que eu imaginava, porque você puxando um pouquinho a suspensão para cima, na verdade, só puxei um pouquinho a suspensão para cima. E já saiu. Beleza? Por que a suspensão não cai nem a moto afunda? Porque tem um amortecedor do outro lado. Uma moto de um amortecedor só você não pode fazer isso. Uma moto amortecida, se você fizer isso, a moto vai afundar para baixo, dentro da suspensão. Aí agora eu vou passar um siliconezinho, só um pouquinho de garante de silicone aqui nos eixos, né? É só para dar uma só para dar uma facilitada para a gente colocar o novo. e para evitar um pouco de desgaste na borracha, né? É bem pouquinho mesmo que eu estou colocando aqui. Beleza? A parte que o parafuso e a arruela encostas eu estou deixando livre. E agora eu vou pegar um amortecedor novo aqui para a gente colocar no lugar. E ver se ele vai encaixar com facilidade, né? A bucha, ele é um pouco... Deixa eu pegar o meu martelo de borracha aqui. A bucha, ele é um pouco... justa. Vocês podem ver que o encaixe é bem... É bem justinho mesmo. Agora o que eu vou fazer? Vou puxar um pouco a suspensão para cima e vou encaixar a parte de cima. ou não. Tem, tipo, um centímetro aqui que eu tenho que levantar a moto. Eu acho melhor eu segurar a moto para fazer isso. Então, galera, eu botei o amortecedor velho no lugar. Por quê? Porque como o amortecedor velho está com as buchas desgastadas e muito, é fácil tirar ele do lugar. Mas o novo, com as buchas novas, é tipo quase um centímetro que eu teria que mexer ali. E eu não tenho ninguém para segurar a moto para mim. Então, a moto provavelmente ia cair para o lado de lá. Talvez com duas pessoas seria tranquilo de fazer assim, sem botar no cavalete nem nada. Mas como eu estou sozinho aqui, eu preciso que a suspensão afunde o máximo possível. Então, eu vou dar um jeito de tentar levantar a moto, né? Talvez usando o cavalete do carro aqui e aí ver como é que fica. Então, galera, vamos para mais uma tentativa aqui. O que eu fiz dessa vez foi colocar aqui, mas não até o final, de maneira que ele fique um pouco mais reto e um pouco mais fácil de encaixar aqui. E essa borracha, por dentro, aqui do lado de cá, ela estava mal acabada. Então, eu peguei um estiletezinho e dei uma mexidazinha no acabamento dela. Aí, agora que eu peguei um pouco a manha, né? De manter o tanque apoiado em uma das pernas, e aí eu acho que aqui vai encaixar de boa. E aí, agora que eu peguei um pouco mais fácil de encaixar aqui e aí eu acho que é um pouco mais fácil de encaixar aqui e aí eu acho que é um pouco mais fácil de encaixar aqui. E aí, agora que eu vou pegar o martelinho de borracha e vou dar uma sentada, principalmente nessa de baixo aqui. E aí, agora que eu vou colocar os dois parafusinhos de volta no lugar com as respectivas arruelas. O importante aqui é que essas arruelas peguem só na parte de borracha. Por quê? Porque essas arruelas, elas têm que manter o amortecedor livre de movimento. O amortecedor, ele tem que poder rodar e girar um pouquinho aqui, né? O de cima encaixa é 200% perfeito. Embaixo, a bucha é um pouco gorda. Então, eu estou aqui apertando e eu sei que eu estou apertando a bucha, agora pegou na metal. Eu vou deixar só esse apertinho aqui por enquanto. Depois eu vou colocar um aperto melhor. E aí, agora eu vou tentar fazer o outro lado, que eu acho que vai ser um pouco mais difícil. Porque o peso da moto está todo para o outro lado. Vamos aí tentar o outro lado. Talvez, com a suspensão nova, seja mais fácil, porque ela vai estar empurrando o amortecedor para cima. A moto para cima com mais força do que esse antigo. Mas, não sei. Bora ver. Ou não, porque esse lado aqui é o lado que está o peso da moto. Bom, vamos tentar tirar aqui e ver se... Essa espécie não afundou quase nada. Vamos ver se vai entrar o novo aí com tranquilidade ou não. Bom, vou posicionar aqui a parte de baixo. Já passei um pouquinho de graxa de silicone. Vou colocar o roelho e o parafuso, mas eu não vou apertar, porque eu quero um pouquinho de jogo aqui embaixo. E aí, agora eu vou tentar puxar aqui e colocar para cima. Talvez, se eu só levar o peso da moto para o outro lado, já seja o suficiente. Então, galera, esse lado aqui, se você tiver uma pessoa te ajudando, é muito melhor. Por quê? Porque você tem que forçar a moto para o outro lado, em que não tem o descanso. Então, você não tem o apoio. Mas é tranquilo de fazer, não precisa levantar a moto no cavalete. Se você tiver um cavalete que você possa levantar a traseira sem apoiar na balança... Porque eu tenho um cavalete que eu posso levantar a traseira apoiado na balança. Mas tem que ser um cavalete que você apoie pelo meio da moto sem encostar na balança, para a sua expansão poder cair. É mais fácil. Mas dá para fazer tranquilamente sem cavalete. Esse lado aí que eu só dei um pouquinho mais de trabalho, não gravei em caixa final aqui. Mas a minha esposa ficou do meu lado lá, ela me apoiou a moto junto comigo. E eu fiquei do outro lado da moto e puxei a moto para cima e encaixei. Tranquilamente. Agora é só dar um aperto final nos parafusos. Então, galera, para terminar aqui, o de cima eu já botei no torque correto. O manual manda botar 2.3 kgfm, que seria 22 Nm. Como esse meitorquímetro é um meitorquímetro de vareta, não é de estalo, tem uma margem de... Eu vou botar só 20 Nm, porque se é um parafuso de 10 mm, já vai ficar bem apertadinho. É só fazer aqui um pouquinho de força. Está aqui no 15, 18, 20. Aqui é o 20. Aí seria que dá 22, seria um pouquinho mais. Seria... Aqui, ó, 22. Já está no especificado. Aí o de cima eu só vou dar uma conferida, porque eu já tinha feito o aperto. Aqui 20, 22. Por aqui assim. Tá bom? E aí eu vou repetir o mesmo aperto do outro lado. Então, galera, aqui desse lado a mesma coisa. Aí a vareta aqui está no 20, 21, 22, é tipo por aqui assim. Lembrando que é um parafusinho 10 mm, não é muito torque. E aí fazer a mesma coisa para o de baixo. 20. 21, 22, é por aqui assim. Então, galera, está aí o resultado final. Já estão torqueados os parafusos todos. O amortecedor tem cinco pontos para você colocar a chave de regulagem. É muito bom, porque o original só tem um. Então, eu sei que vai ser mais fácil de regular com ele na moto. Eu me preocupei em botar o escrito FAR para fora, dos dois lados. E aí vai ficando por aí esse vídeo, na troca dos amortecedores da Virago 250. E aí depois eu posso ver se eu faço um vídeo dizendo a minha impressão sobre ele daqui a algum tempo, né? Que eu vou pegar para dar uma volta e ainda ajeitar. E é isso aí. O vídeo vai ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.